Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu recebo tanto relato de gente que reclama porque, por exemplo, não consegue pagar uma conta, isso é genuíno. Ninguém quer viver sob pressão de não ser honesto, de não ter o nome honrado. Essa é uma premissa, todo mundo quer, né? Aceitação, pertencimento. Mas, às vezes, a pessoa está tão comprometida com a falta do pagamento de uma determinada conta que ela esquece de falar eu te amo pro filho. Ela esquece de ensinar algo especial, de dizer pro filho assim, hoje o seu dia vai ser incrível. Ela esquece de plantar uma semente que vai dar frutos futuros pra essa criança. Porque essa criança está assistindo tanta dificuldade, essa criança está assistindo tanta coisa ruim e ela não tem condição de ter uma semente frondosa ali que vai se tornar algo legal porque ninguém planta nessa criança. Ninguém planta na esposa, ninguém planta no marido. Às vezes, a esposa está numa TPM infernal, que também é genuíno. Eu, por exemplo, tenho TPMs péssimas, mas eu aprendi a me cuidar, vibracionalmente falando. Então, eu já não ataco muitas pessoas, mas eu tinha TPMs horrorosos. E aí, o marido está tão comprometido em fazer a família crescer, prosperar, a família viajar pra Disney, etc., que ele esquece de plantar na esposa. E, às vezes, gente, é uma frase. Talvez a sua esposa seja visual. Então, você pode falar o que você quiser, não vai fazer nenhum sentido pra ela, porque ela quer ver o seu amor. Ela quer ganhar um buquê de flores, porque senão você não a ama. Talvez a sua namorada, sua esposa, enfim, alguém que você ama, seja auditiva. Não importa se você dá um carro pra ela em todo aniversário, ela quer escutar. Você é linda, você é especial, você é incrível. Talvez seja a sinestésica, que é o toque. Sabe aquela pessoa que, se você não abraçar, você não acolher, a pessoa acha que você está com algum problema com ela? Se você não chegar já abraçando, vem aqui, eu te amo, não tocar, ela não vai se sentir devidamente amada e acolhida. Então, é legal a gente ter esse olhar, né? Com quem eu estou lidando? Quem sou eu? Eu gosto mais de ouvir? Eu gosto mais de ver? Ou eu gosto mais de sentir? Ou eu sou um mix de tudo isso? Que também pode acontecer. Normalmente, a gente tem um sentido mais aguçado. Com outros mais aguçados também, mas um está ali no topo. E quem é a pessoa que eu amo? Feito isso, você consegue otimizar tanto os seus relacionamentos. Por exemplo, talvez o seu filho seja um auditivo. Talvez ele precise ouvir, olhando nos seus olhos. Eu te amo, você é incrível. Sabia que eu desejei muito a sua existência? Nossa, como você faz diferença no meu dia. Como é bom acordar com você. Sabe qual é o som que eu mais amo na vida? O seu sorriso, da sua gargalhada. Para um auditivo, você está criando um campeão eterno para a vida. Quando você fala frases desse tipo, que são muito simples. Por isso que eu aposto nas declarações, nas afirmações positivas. Porque as declarações saídas das nossas bocas são verdadeiras sentenças de sucesso ou de fracasso. Porque, por contrário, funciona igualmente. Quando você tem uma boca que amaldiçoa, que diminui, que julga, que desonra alguém. Você destrói um potencial que poderia ser incrível nesse mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente lança em relação às pessoas que a gente ama. E em relação a qualquer tipo de pessoa. E, especialmente, o tipo de conduta que a gente tem todos os dias. E é por isso que, mais uma vez, eu vou convidar as pessoas a acessarem o app My Vibes. Vocês encontram nas melhores lojas de aplicativos. Apple Store, Play Store. Basta baixar. Ou então, vai para o meu Instagram, arroba Mipetri, com dois T's. Lá tem um link direto com o WhatsApp da equipe, que está pronta para te atender. Porque, você encontra lá... Desculpa, gente, engasguei. Eu estava na dúvida, você tinha engasgado, você tinha se emocionado. Eu falei, nossa, era o momento menos emocionante daquela vez. Você falou tanta coisa bonita logo agora no contato. Eu controlo minhas emoções, gente. Com licença. Eu engasguei porque eu sou humana. Apesar de eu ser uma super humana, eu ainda continuo sendo humana. Mas é autoestima em alta. Lá tem uma equipe pronta para atender todo mundo. Basta clicar agora. Eu vou olhar para você e vou ficar rindo. Olha, minha vibração está ali. Iluminação inefável. Consigo nem descrever. A equipe está lá pronta para atender todo mundo. Basta clicar no link. E tem um livro que eu escrevi muito bacana sobre prosperidade financeira. Que é o que todo mundo busca. As pessoas estão em busca do primeiro milhão. É incrível como o sonho americano agora pertence ao brasileiro. Existe o sonho brasileiro do primeiro milhão. Todo mundo quer o primeiro milhão. E eu acho isso maravilhoso. Isso é tão genuíno. As pessoas merecem mesmo o primeiro e todos os outros que vierem depois. Eu consegui conquistar meu primeiro milhão antes dos 30 anos. O que foi muito bom. Porque eu conquistei com o meu trabalho na TV. Com todas as capas. Realizando um sonho. Eu acho que quando você realiza um sonho e ganha dinheiro. Com a realização desse sonho. Você entende que o dinheiro é secundário. Que você vai performar bem na vida quando você se realiza. O dinheiro vem facilmente. Quando você está realizando algo que é importante para você. O dinheiro é uma consequência irrefutável. De que você terá e terá em abundância. Então eu escrevi um livro chamado. O segredo das afirmações positivas para a prosperidade financeira. Como performar e aprender com o método dos milionários. Nessa jornada de 40 anos. Eu conheci muita gente que deu muito certo na vida financeira. Eu conheço muitos milionários. Mas o mais bacana é quando você vê que a pessoa é próspera de outras coisas também. Não são os milionários infelizes. São os milionários que têm prosperidade de família. De viagens. De vida. Pessoas que têm uma super saúde. Muita alegria de viver. Que são pessoas ótimas de papo. Que a gente fica horas conversando e parece que foram minutos. E eu condensei tudo isso. E todo o meu aprendizado. Toda a minha competência técnica nesse livro. E é um livro muito baratinho. Porque ele é digital. Ele custa menos do que um café no shopping. Que é para as pessoas terem acesso mesmo. A prosperidade financeira de forma didática. Fácil. Rápida. É um manual de como conquistar o seu primeiro milhão. E é infalível. E o mais bacana é que tem três afirmações positivas lá. Para a prosperidade financeira. Que não tem em lugar nenhum do mundo. Porque eu sou a maior ativista brasileira de afirmação positiva. Eu estudo tudo o que vocês podem imaginar. De afirmação para entender como funciona. E para ensinar as pessoas. E essas três afirmações que tem no livro. As pessoas não vão encontrar em nenhum livro brasileiro. Então, quero também deixar o convite. Tudo isso no arroba Mipetra e no Instagram. As pessoas têm um link que vai direto para o aplicativo. Para o livro. Ou as pessoas podem se comunicar comigo também. Facilmente ali por mensagem direta. Enfim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho